E aí pessoal, tudo beleza? Mais uma compilação liberada, que estamos chamando da versão final, a versão RTM da próxima grande atualização no Windows 10 Mobile, que deve ser liberada agora no dia 2 de agosto já estamos próximos, então a Duran Sarkar liberou mais uma compilação, que é a Build 10.393 então, depois de tanto tempo testando as primeiras compilações, agora estamos já chegando ao final porque a atualização oficial vai ser liberada dentro de alguns dias não sabemos ainda se vai ser liberada para smartphones no mesmo dia, no dia 2 de agosto mas para a PC com certeza vai ser liberada agora eu posso dizer para vocês que a versão está estável o suficiente para qualquer pessoa testar através do programa Windows Insight mas eu acho que também vale a pena esperar até a versão, até a liberação oficial mas tenha em mente que nada que já foi mostrado aqui no canal sobre essas compilações cada atualização, cada novidade que foi introduzida em uma atualização não vai haver nada de diferente na atualização oficial tudo que já foi para ser introduzido já está aqui presente e juntamente com a última atualização liberada a loja de aplicativos também recebeu algumas melhorias, refinamentos inclusive o botão de buscar atualizações aí vocês estão vendo que ainda tem uma lentidão, uma certa lentidão para executar o aplicativo às vezes acontece isso, às vezes não, mas eu acredito que nesse caso aqui é o problema da rede de dados mas enfim, o botão de buscar atualizações foi movido agora para o canto esquerdo da tela, não mais no canto direito não mudou nada nessa questão tem esses três aplicativos aqui que ficam infinitamente aqui nunca consigo atualizá-los mas enfim, a loja aqui não mudou nada, a não ser na tela inicial deixa eu voltar aqui para a tela inicial que muita gente não gostou dessas mudanças já tivemos na primeira atualização do Windows 10 Mobile a mudança da loja de aplicativos aí agora no ramo Redstone a Microsoft novamente alterou algumas coisas na loja de aplicativo e aí tá, deixa eu abrir um aplicativo aqui para dar um exemplo a vocês do que são exibidos, inicialmente aqui um destaquezinho informando que o aplicativo é gratuito, aqui as capturas de tela e aqui informando se o aplicativo está disponível para PC ou para celular e tudo mais então nesse caso aqui o aplicativo está disponível para PC e celular embaixo aqui alguns requisitos para instalar o aplicativo as compras que tem dentro do aplicativo as avaliações e no final aqui nada mais antes das recomendações está aqui as novidades da última atualização do aplicativo mas teve alguns casos que eu já vi no final mas possa ser que nessa última atualização isso também foi mudado enfim, outra coisa interessante que foi introduzida agora foi o novo aplicativo do Skype tão requisitado né, depois de tanto tempo da gente solicitar um novo aplicativo porque o aplicativo do Windows Phone 8.1 estava bem defasado aqui está, eu acessando meu perfil né não tenho nenhum crédito para fazer ligações pelo Skype eu posso aqui acessar minhas conversas recentes eu gostei da nova cara do aplicativo do Skype inclusive essa versão também está disponível para PCs, tablets e tudo mais vou fazer uma simulação aqui de uma ligação ligação, vídeo chamada olha só essa é a tela o som está bem baixinho dá chamada desligar desliguei aqui está a sessão de conversas vale lembrar também que com a Redstone recebemos a Cortana em português e juntamente com a Cortana em português recebemos também a possibilidade de discar por voz em português olha esse botãozinho aqui tornou a aparecer porque ele só aparecia no idioma inglês então aqui agora você pode clicar e falar alguma coisa olá, tudo bem? e aí o texto é digitado automaticamente né já viu isso há muito tempo atrás no Android, no iOS agora chegando aí para o Windows Phone porque a Cortana, a assistente virtual também chegou em nosso idioma aqui temos uns ícones para anexar documentos anexar fotos e também os emojis né inclusive tem uns gifs aqui também deixa eu voltar aqui acessando o menu hambúrguer temos aqui os contatos meus contatos temos aqui também os boots com essa funcionalidade é possível fazer buscas avançadas dentro do Skype o que eu tenho mais aqui eu acho que deveria também ter uma mudança né na multitarefa do Windows Phone já está na hora de ter uma mudançazinha aqui eu acho bem pouco intuitivo essa multitarefa mas a próxima atualização já está chegando aí né que é a Redstone 2 que promete trazer mais e mais funcionalidades novidades para o sistema operacional a Microsoft relatou também que na listagem das melhores introduzidas nessa última compilação está uma melhoria na drenagem de bateria para os antigos aparelhos como o Lumia 535, Lumia 640, Lumia 735, 830 e Lumia 930 aqui no Lumia 730 eu ainda não notei uma melhoria eu percebo que a bateria descarrega muito rápido eu ainda não sei se é pelo fato de eu não ter feito um reset ou coisa parecida eu acho que não era necessário porque eu me lembro que eu fiz um reset depois que eu fiz uma atualização para Build Redstone só que eu não vou ficar fazendo um reset toda vez que uma atualização que uma compilação é liberada então não fiz e não percebi uma melhoria na bateria quer dizer, uma melhoria é significativa pode até ter uma melhoria mas eu ainda não percebi eu vejo que ele é muito rápido por quê? pelo fato de eu nem utilizar o cartão SIM aqui o chip, não tem um chip aqui só fica com o Wi-Fi ligado e o aparelho não recebe constantemente notificações então realmente está fora do comum a drenagem da bateria ainda neste aparelho se vocês têm outro aparelho aí e têm sentido uma melhoria na bateria por favor deixe nos comentários já falei aqui da Cortana que chegou em português já tem vários vídeos aqui você já conhece não precisa entrar em muitos detalhes no entanto muita gente ainda pergunta sobre o recurso Recortana que permite a gente ativar a Cortana sem pegar no telefone apenas falando Recortana só que esta funcionalidade está limitada a alguns aparelhos não é o caso do Lumia 730 aqui ao que parece o Ray Cortana está disponível só no Lumia 1520 Lumia 930 esses aparelhos mais top de linha dentro das novas atualizações também tivemos melhorias na câmera como o botão para pausar gravações de vídeo o botão HDR o modo slow motion para fazer gravações de vídeo em modo lento no caso da câmera aqui basicamente é isto voltando a lembrar também que nessa atualização da Redstone também tivemos algumas melhorias na seção de configurações por exemplo nos submenus como os ícones aqui para identificar de melhor forma cada configuração então vocês vão acessar cada configuração e vocês verão ícones nesses submenus e dentro do menu sistema aqui que está a tela notificações é possível organizar a central de ações que são esses atalhos aqui é possível você ativar ou desativar qualquer atalho por exemplo eu deixei duas fileiras aqui mas você pode adicionar mais uma com essa opção aqui adicionar e remover atalhos ou opções rápidas eu desativei algumas aqui então você pode voltar e também organizar aqui esses atalhos como por exemplo a gente faz igualmente lá com as Live Tiles olha só você pode organizar da sua forma bom pessoal se vocês acompanharam todos os vídeos aqui de cada compilação que foi introduzida uma novidade vocês verão que essa atualização não trouxe grandes novidades ela apenas trouxe melhoria aqui em um canto melhoria no outro porque a grande atualização mesmo foi Windows 10 Mobile que chegou no ano passado para PCs e em março desse ano para smartphones de forma oficial então a Redstone 1 e a Redstone 2 não traz muitas novidades quer dizer estou falando aqui da Redstone 1 mas a Redstone 2 ainda não sabemos o que realmente vai trazer para o sistema operacional mas espera-se que realmente a Microsoft introduza grandes novidades na próxima atualização que já vai começar a ser liberada depois que a atualização oficial for liberada para PCs e smartphones e a atualização a Redstone 2 vai começar a ser liberada de forma oficial no início de 2017 que provavelmente será lançada juntamente com os próximos smartphones da Microsoft que ainda não sabemos o nome mas ao que sugerem os rumores sugerem serão os Surface Phones também vale lembrar aqui não falei disso que o atalho aqui na tela bloqueada foi movido aqui o atalho da câmera para acessar a câmera rapidamente já falei isso em outros vídeos mas vale a pena relembrar enfim pessoal essa é a versão RTM da atualização de aniversário se vocês tiverem mais algumas dúvidas podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder e é isso quem gostou do vídeo dá um like favorita e até a próxima